Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é a JTAPDRAGON, vamos para mais um gameplay de Super Mario 3D Road World. Tá, a gente vem aqui com... Nossa, já estamos com 101 estrelas, galera. Então a gente vai aqui primeiro, com o nosso querido Mario. Tá. Nossa, mano. Olha o nosso tamanho, véi. A gente tá super alto, hein. Mario deu uma esguichada, que eu vou te contar, hein. Tá, mano. A gente já usou a casinha do Dr. Delin, infelizmente. Vamos usar a do mundo 1, que a gente não usou? A gente usou sim. Oh, droga. Então tá. Aqui! Aqui! Ah, é. Isso aqui a gente não usou. Pessoal. Mano, segunda vez que eu erro. Não foi nada legal, galera. Só vou falar nos comentários qual é a próxima, tá bom? E uma vandeza? Tá. A gente vai tirar daqui pro mundo 5. E... Ok. A gente vai entrar na fage. Qual é? Qual é a fage, mano? Ah, então a gente já fez essa. Essa aqui não. Nem essa. Então a gente vai fazer 5, 5, 5, 4. Então é essa aqui. Moura. Vamos logo de Mario. Bombo... Ombo's? Belo. Alguma coisa de bombo ombo's com certeza. Ai! Que que é isso? Ah! Oh, velho. Pera lá. Um! Uhul! Tanuki! Como eu amo uma Tanuki, velho. Vocês nem imaginam. Como eu amo uma Tanuki suita. Tanuki! Eita! Tem umas bombinhas aqui. Ah! 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 Pronto! O que que tem aqui? Ah, não. Não quero. Eu tô ouvindo um barulho de estrela, mano. Eu tô ouvindo o barulho de estrela. Eu tô ouvindo o barulho de estrela. Muito bom. Tá rumo até aqui? Aí, ok. A gente vem pra cá. A gente pega aqui umas bolinhas e... Ah! 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 Vida! Eu quero! Ah! Aí! Ok! Não sei. Acho que não tem nada lá pra cima. Ah! Velho, que perigoso, mano. Na moralzinha, não tem tempo pra fazer isso, não. Ah! Corre! Estão atrás desse coelho! Mario! Coelho maldito! Agora a gente perdeu a Tanuki. Vamos ter que ficar sem a nossa... Porque ele é da Tanuki. Tá. Antes de tudo... Aê! A gente apela, então. Né? Já que ele não quer fazer... Ai! Do modo normal. A gente faz o quê? A gente apela. Ai! Como que eu não morri, mano? Que que é isso? Tá. Eu acho. Não! Uma planta! Que vacilo! Ah, não, velho. De novo o coelho, mano. Ai, beleza. Ai, a gente vem aqui. Ai! Socorro! Ah! Ai! 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 É! Acho que foi. Nossa, mano. Eu quase morri. Então tá. Essa fazenda tá perigosa. A gente vai direto pra cá. Socorro! Aê! Agora tá indo. Ah, acho que... Ah, ali tem coisa, hein. Não tá. Eita! Ai! Lá de aí! Oh, tem mais? Onde? Ah, o último Oh, que música sensacional Muito bom Não, não foi Eu quero matar nuke Tanuke Ai, Tanuke Por que você fugiu de mim? Nossa, já foi Beleza Oh, socorro Ah Ah, não Minha Tanuke Seu chato Tá A gente vem pra cá e Ia É, não foi como eu queria Nem é como eu queria A gente pula logo aqui, direto Valeu, valeu Não pode dizer que não valeu A gente pegou todos os carimbos e as estrelas Que é o que importa Vamos logo pra próxima fase Ah, ganhamos um carimbo da bomba A próxima fase é essa aí Mais uma daquelas lá De Do pipipipipu Pipipipu Pipipipu Tá, 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 tá Entendi a parada Cadê a minha estrela? Não tem nada, né? Ah, suspiro Delícia Tudo bom, né Socorro Corro Ah Minha Maria Ah, é sim Ah Toma Ah Então fechou Eu acho Ah Corre Tá Ah 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 Uma morreu Que pena Não Tá difícil E foi E foi Não foi Não tem outra chance Tem Oh Legal, mano Ae Agora foi Ah Que isso, mano Ai Capelãozinho, hein Ah 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 Não 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 pode, velho E ali tinha que ter duas Eu não tenho duas Eu não tenho duas Pitches Eu só tenho Umazinha Ae A gente vem e Pula Que beleza Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Tá A próxima fase Velho Não parece ser boa Vou te contar Ae Pelo menos Agora a gente vai conseguir Mais vidas Vamos lá No cassino Tá Um Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Uh Uh Ae Mano Isso é que eu chamo de grana Podia dar pra pegar essas moedas Tá Fechou A gente vem aqui agora pegar o nosso merecido carimbo Tá Fechou Tá Beleza Agora a gente vai na fase das bombas gatinho com o Lady Tan Let's go Isso não parece castelo Ai Ai Não O que é isso Ah Então se a luz me pegar Não Calma Beleza Oh Socorro Calma aí Mano Foi Ah não Não Vacilão Tá Sai Mano Esse negócio tá aqui pra atrapalhar Velho A gente usa isso aqui Aqui não vai ter jeito Mas tem que ir Ali Tem coisa Tem coisa Oh senhor Ah Peguei Eu sou correr Corre Corre Não Não vale Não vale Não 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 vale Não vale Ufa Velho Tá perigosíssimo Não tem nada Não tem nada Eu queria alguma coisinha Ah Ai, socorro Não, filho da mãe Ah, tô pequeno Anãozinho passando Daqui a pouco eu vou morrer, velho Aqui, ó, precisava estar grande Ah Ah Ah, valeu, mano Ah Aqui, por favor, senhoras Aqui, mano A gente tem que ser pego Beleza Aqui Ah Ah Não O que eu tô fazendo Ah, velho, nem sei o que aconteceu Tá, beleza Mano, esse aqui parece-me ser impossível, cara Ah 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 Não Não Socorro Ah, não, mano Ainda bem que eu marquei território já Ah 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 Consegui! Não vai tirar meu mérito! Nossa, velho! Cheguei! Tá, tá, tamo indo! A gente pega aqui mais um tempo Que criança tem que ter mais tempo pra tudo, né, velho? Ah! Ah! Aê! Não, mano, é aqui que eu quero que vocês quebrem Aê, valeu! Obrigado! Agora é só correr, mano! Que nem doido! Na verdade, não Agora eu perdi minha Tanook E aí vai ficar difícil, velho Aê! Chegamos no final! Aleluia! 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 Meu Deus, velho! Essa fase foi treta, mano Socorro É agora Ah, a gente vai salvar a Princesa Uva Então tá O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Oxi! Oua! Coisa aqui E coisa aqui Oua! Aê, mano Que trenzinho de ouro, mano É sim, hein, Luiz Vai ganhar uma Natalia Sena Tudo é de ouro Menos o canhão E a fada E o Luiz Nossa, quanto dinheiro Meu Deus! Quanta grana que eu tô ganhando Quanta grana que eu tô ganhando Quanta grana Quanta grana Quanta graninha Oh graninha Oh graninha Quanta graninha Que deliciosinha Oh graninha Vem gostosa Eu adoro uma graninha Quem que será Que deixou esse trem Pra nos Pra nós Aqui Legal Aê, tem até coisa aqui Nossa, mano Luiz Ah, nossa Perdi Aê Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, velho Luiz bateu a cara na tela Caraca, mano A gente já tá chegando Quase a cem vidas Então tá E aqui Tem o que Ah, mundo um Legal Então a gente vai Direto pra cá E agora a gente vai fazer O castelo da princesa Uva Então Vamos lá Vamos de Toad Let's go Let's Não parece seguro Não parece Absolutamente Nada seguro Mas é absolutamente Nada, velho Agora tem um pouco De segurança Ah Ui Não, velho Agora a gente perdeu o gatinho Não vale Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não Pode Agora eu tô pequeno Velho Ah não, mano Esses bichos também Isso é muito vacilão Ah Não 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 Por um Por um fio Literalmente Ah é Aleluia Ah 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 Tá, belê Ah Velho Que perigoso Ah Chega mais Ah é Aleluia Tá, beleza Sai 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 de novo Sai de novo Não Eu quero aquilo Ai morreu E agora Não dá pra pegar mais Dá Dá E deu Ah Mano Como é que faz isso Ah Que que é isso Mano Como que eu sobrevivi Agora é o boss Essa musiquinha é muito da hora Ah Já sei Então a gente tem que bater Aposto Ainda Ai Ai Ma Não 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 O que é isso? ai beleza ah perdeu playboy morreu Nossa velho, a gente só pegou uma estrela Aí a gente deu até o boss Fechou A gente dá um pulão aqui, pega um reloginho Não, vacilou Aí sim, princesa uva liberada Ah só agora que eu vou falar, vem com a voz fininha Ai que mais nenenzinho Que delícia E agora pra que mundo nós vivemos? Vamos lá, vamos descobrir Pro mundo novo, hein? Princesa Ah, princesa Ah, escreva nos comentários, que princesa vai Essa aí eu vou deixar Não vai dar tempo Deixa eu ver Aqui tem coisa Fechou Aê, nesse aqui dá A gente vem nesse aqui A gente vai de... de... Pitch Né? Pra fechar com chave de ouro Ah, que que é isso, mano Ah, que danacera, mano É martelo, é bola de fogo Muita coisa Ai OU 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 Isso, já fica aí tonto de tanto apanhar, mano Tá bom A gente sai daqui Então, pessoal No próximo vídeo teremos O incrível mundo nuvem Estamos quase chegando no mundo do Bowser, hein Olha lá os novinhos de chuva Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Avaliem, curtem, compartilhem E não deixem de dar seu like, hein Então, até o próximo vídeo